As Dosses Bebida Rosa Baby, se tu quer fazer, tem que me acompanhar É que minha vida é corrida, eu não posso te esperar Baby, se tu quer fazer, tem que me acompanhar É que minha vida é corrida, eu não posso te esperar Baby, se tu quer fazer, tem que me acompanhar É que minha vida é corrida, eu não posso te esperar E te deixar boidada, só não ficar sem graça Baby, se tu quer amor, tem que me acompanhar É que minha vida é corrida, eu não posso te esperar Baby, se tu quer amor, tem que me acompanhar É que minha vida é corrida, eu não posso te esperar Baby, se tu quer amor, tem que me acompanhar É que minha vida é corrida, eu não posso te esperar Baby, se tu quer amor, tem que me acompanhar É que minha vida é corrida, eu não posso te esperar Baby, se tu quer amor, tem que me acompanhar É que minha vida é corrida, e vai atrás Baby, se tu quer amor e me acompanhar É que minha vida é corrida, eu não posso te esperar O Raquel M lovingão MчасER O Raquel domesi Música M None Micisk Mária Música MAUN � injuries E aí